ASSASSIN'S CREED SYNDICATE de gravação e peço imensa desculpa pessoal mas se acontece vocês sabem disso deixem o vosso likezinho para me ajudar e para me dar mais vontade de gravar hoje como podem ver eu estou com vontade de gravar estou animado e pronto é isto pessoal ora o que é que a gente tem que fazer não sei vamos lá 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 então estou aqui cheio da vontade de gravar eu adoreję Assassin's Creed o jogo que me da vontade de gravar ora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha 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 three ta acontecendo pela control isto se ele sai assim na boa isto é ap posting alguém não é Vamos assim, vamos assim, assim Olha, olha, eu já estou recebendo mensagens, este é só eu chegar aqui e já recebo mensagens fora disso Já morreste então, é isso? Eu não tenho qualquer hipótese que eu vou aqui, pronto, vou morrer já Pronto, mate-me lá ai, mate-me lá ai, vai Erro meu, fail Todo o videozinho tem que ter o fail, não é? Todo o video tem que ter o fail Então, isto não é exceção Isto é um video normal, isto não é exceção Jacobzito Maior do teu bairro, não é? És o maior do teu bairro Diz lá que és o maior do teu bairro, és o maior do teu bairro Olha-me lá para esta cara, meu Aham Aham Pronto, eu vou parar que eu estou muito citado, eu estou muito citado, eu estou muito citado Ai, oh my god, oh my god, eu não quero receber mensagens de Facebook, vá, vamos lá então Temos que ir aqui todos os stealths Aqui assim Mas é mesmo Sai daqui Sai daqui Sai lá daqui que isto é muita cena para Bolsensis Bolsensis nem sabe o que isto é Nem eu sei quanto mais Nem eu sei quanto mais Posso ir por aqui, certo? Espero bem que sim Sim Isto vai explodir Explodir, certo? Explodiu mas Não valeu de nada Até umas... Isto é para matar, isto é tudo para matar Bora lá Matar, matar, matar Olha a Bofi Olha, olha Isto é para matar mano, mata isso Tenhas medo Sai da área Isto é para já mano Isto é para já Bora lá então Sair da área Que... Isto já está terminado Pronto Não foi difícil Houve aquela failzita do inicio Mas isto pronto, isto é normal Pessoal Todo o vídeo tem que ter o fail, né? Há aqueles que têm fails de gravação E depois há estes que têm fails do próprio jogo E pessoal E pessoal, eu só tenho de vos agradecer Que o canal está a crescer bastante O canal está a crescer bastante E eu cada vez tenho mais vontade de gravar E tenho de vos agradecer Muito obrigado pessoal Já somos 105... Já somos mais de 150 Não vou adivinhar o número Que eu não tenho a certeza Somos mais de 150 Vocês são... Vocês são demais pessoal Muito obrigado Ainda nem um mês de canal temos E já está... 150 subscritores pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Ora vamos lá E eu nem sei E eu nem sei O que é que... Quando chegar aos 200 subscritores Que é um número enorme Quando lá chegarmos Eu nem tenho nada preparado ainda Mas ainda deve demorar para lá chegarmos Ainda deve demorar um pouco Ainda deve demorar um pouco Portanto tenho tempo de planear Mesmo que eu não tenha tempo de planear Eu vou fazer um vlog Vou fazer um vlog A vos agradecer Que não importa Quanto mais vlogs eu faça Quanto mais vídeos eu faça Vocês estão-me sempre a ajudar cada vez mais Vocês dão gosto Vocês apertam gosto nos meus vídeos Vocês é que... Veem o meu canal Vocês é que dão vídeo ao canal E eu só tenho-vos a agradecer pessoal Vocês são... Vocês são os melhores subscritores Que alguém pode ter Vocês são os melhores subscritores Que alguém pode ter pessoal E eu nem sei O que vos possa dizer Ou como é que eu vos posso agradecer por isso Claro que eu não sou um youtuber grande Nem sei se chegarei a ser Nem sei se... Vou crescer mais que isto Mas pessoal Vou fazer ao máximo para o canal crescer E para vos agradecer Anda cá mano Anda cá Anda cá Não é isto Não é isto Não é isto Não quero saber ti Larga 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 Ah sim Prontos Provavelmente o vídeo de hoje Não vai ser grande coisa Não vai ser grande coisa Não vai ser grande Porque eu vou provavelmente fazer só aquela batalha de gangue E terminar o vídeo Pois quem não sabe eu gravo com a playstation E a playstation só pode fazer capturas de 15 minutos Mas se for episódios como daqueles do ontem de fifa Eu faço assim Ao intervalo Eu acabo a gravação Guardo a metade da gravação E a outra metade eu começo e gravo-a E faço uma montagem E edito e meto a intro Que agora Tem entrado nos meus vídeos Eu aumento sempre agora aquela intro E vou continuar a meter aquela intro Vou sempre meter aquela intro Digam-me se preferem sim a intro Ou se querem um daqueles vídeos à antiga Só de música de fundo Mas penso que vocês prefiram assim Você Você está comigo Isso não é bom Você vai precisar muito mais Pensou que eu vou ser antes Gosto muito dos meus amigos Meus superscritores Agora Ai 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 Assaltando a cena Não pode ser Não pode ser Não pode ser E eu provavelmente vou fazer o mesmo neste episódio O seu perdão Sim Eu vou escolher para o mesmo Se eu puder Como foi esta incrível O sábado O sábado O sábado O sábado O sábado Ei Cuidado com isso Te acolhito Que ainda estás estereto a matar a tua irmã Então vamos lá então começar esta battle Ne Começar esta battlezita Eu não te posso atender Desculpa Eu não me posso atender Espera ai Pronto, aquilo já não me deve chatear mais. Equipar, claro então, mas pensas o que? Pois, estão equipar então. Ora, vamos lá a isto. Primeira Battle! Oh my god! Primeira Battle! Primeira Battle! Primeira Battle! Primeira Battle! Primeira Battle! Como estavas aqui a fazer aqui no carro do outro? Eu prefiro vos trazer no comentário como deve ser e nem sequer ligar a história. Mas isso também depois de jogar a história aqui para o canal. E depois sempre posso jogar sozinho, não é? E isso não. Ora bem, acabaram já com o boss em 11. Pronto, ele já morreu. Já acabou? Já acabou? Ah não. Este já acabou. Ai ai, já me lembro deste. Ai ai, eu morro tantas vezes aqui. Eu já vi isto, mano. Eu já vi isto. Já joguei isto na casa do amigo meu, mano. Fogo, pronto. Já fui a vida. Esquece lá isto. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Não. Eu já vi. Não deixe ele frio! Prontos 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 Assim E pronto acabou Agora fiz um bocado de batota Não fiz batota Se as pistolas estão lá é para a gente as utilizar não? Se as pistolas estão lá é para a gente as utilizar Então Bem A arma nova não é aquilo que apareceu no trailer daquilo que agarra-se aos prédios e somos os meios do nosso bairro É aquilo não é? O que é que vamos fazer neste comboio? O que é que vamos fazer a gente neste comboio? O que é que vamos fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui? Opa Amigos e o caraças entrar em grupos e... Pfff... Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos lá ver então o que é que vai sair daqui E... Mas já hoje né? Hoje Ou nem por isso Isto é o... Coisas de Templarismo né? Isto é o... Coisas de Templarismo né? Isto é o... Coisas de Templarismo E... Veja o... Coisas de Templarismo Redoxe E se permitação? O que é que vai sair daqui? Coisas de Templarismo? No dia E parece-me que foi isto pessoal, foi o Episódio 2 da Assassin's Creed Ou não? Aqui vocês são Alexeem e tchau!